Fala galera, Neison Cripto aqui do canal. Vamos fazer aqui um airdrop que tá pagando, tá? Sem taxa de gas. Vou te mostrar na minha carteira. E se você já gostou do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui se você recebeu os seus tokens na sua carteira ou não. Antes de começar, pessoal, eu quero dizer que todos os airdrops que eu trago aqui não é uma dica de investimento, ok? Esses airdrops também, eles podem ser scan ou não. Não tem como saber. Só dá pra saber se no dia dos airdrops eles pagam ou não. Mas nós também fazemos. No caso, eu aqui faço a minha análise. E eu vejo que quando eles pagam, se eles cumprem aquilo que eles fazem, a gente faz. Afinal, você não tá pagando nada, né? Então, esse é o meu disclamo aqui falando pra vocês, porque tem muita coisa no YouTube aí, muito scan. E é bom a gente ter cuidado, beleza? Esse airdrop aqui pagou, tá? Então, resta aí cinquenta e três dias pra esse airdrop terminar. E também já tem a pré-venda dele. Vou ler aqui um pouquinho o projeto, tá? O que que é? Diz assim, ó. O que é o auto... se chama autobot? Autobost, na verdade. Autobost é uma função única que foi incorporada ao nosso contrato. Ou seja, alguns estão familiarizados com tokens de compra. Nosso token não é apenas mais um token de compra. A função bo do autobot, não sei se é assim a pronúncia, mas eu vou ler desse jeito, é constituída matematicamente para fazer recompras variáveis, que se ajustam com base no volume para aumentar a estabilidade. O autobost varia com base nas transações nas últimas 24 horas, que continuarão a se ajustar com base no volume. O autobost recomprará valores variáveis toda vez que uma venda ocorrer com o token BOOP. Esta é a função única, que é mais poderosa do que apenas um token de compra padrão. A distribuição dos tokens, tá? Vamos ver aqui a distribuição dos tokens. Ó, 900 milhões. Fornecimento total, aqui tem o endereço de contrato, queima inicial de 5%, ou seja, vai ter uma queima, bem interessante, tá? Lançamento aéreo, ou seja, 5% para airdrops. Vai ter também venda privada, vai ter venda privada, vai ter também, ou seja, de 10%, vai ter pré-venda de 45% no total, e vai ter também liquidez na PancakeSwap de 35% no total. Aqui, ó. Aqui tem um roadmap deles, estamos trazendo aqui o lançamento do site, do contrato. Depois temos aqui airdrop e pré-venda. Eles querem chegar a uma meta de 20 mil holdings. Tá? Alguns parceiros aqui, ó. CoinMarketCap, CoinGecko. Enfim, vamos lá para fazer o airdrop, beleza? Clicando no link, você vai fazer o seguinte. Você vai dar o start, tá? No Bowl 100x airdrop, você vai dar o start, você vai vir para essa tela. Você vai fazer o que aqui? Você vai se inscrever nesses grupos aqui, ó. Cada grupo aqui você vai se inscrever. Tá? Depois você vai apertar Done, para você prosseguir. Aí, dando aqui, aparece ele. Você dá um clique no site, você vai ser redirecionado para o site. Aí, você vê lá todas as informações, tá? Aqui, o lindo agora. Terminando. Você vai apertar Next. Você vai prosseguir. Aqui, é bem interessante. E aqui, são os passos a passo para você receber os seus tokens, ok? Então, você vai apertar em Twitter. Você vai ser redirecionado para o Twitter. Eu não vou fazer porque eu já fiz, tá? Isso aqui é fácilzinho de fazer. Você vai seguir eles. Depois você volta aqui. Aperta nesse Pined. Ou seja, você tem que dar like, retweetar. O Twitter é pinado, que está lá, tá? Depois você marca seus amigos. Marca dois, três amigos, tá? Depois você também vai ser redirecionado. Tá? Para comentar e marcar outro amigo. E aí, você vai fazer isso também no outro tweet abaixo. Ou seja, no tweet secundário. Ou seja, tem um pinado. No secundário, você vai fazer a mesma coisa. Você vai comentar no secundário e marcar um amigo. Depois você vai copiar o link do Twitter. e postar aqui. Esse link aqui é da postagem, ok? Inclusive, o que eu fiz tinha o contrato da Bull. Da Bull Talk. Terminando, você vai enviar aqui no Telegram para eles e vai enviar o seu endereço da Binance Smart Chain. Pode ser Trust, pode ser Metamask, ok? Você vai ganhar. Você aperta a balance. Se tiver tudo certinho, ok? Você vai ganhar 600 bull, que é aproximadamente 600 dólares. e para cada referido que você indicar, você vai ganhar aqui 20 bulls, ok? E aqui você aperta em Klein. E vai dar essa mensagem aqui se você fez certo, tá? Ele diz aqui, ó, que demora até 3 dias. 3 days, né? Distribuição. Só que o meu caiu na hora. Se atrasar um pouquinho, eles dão um prazo aqui de 3 dias, ok? E aqui você aperta em Referral, que é a referência, né? E aí você vai copiar o seu link e enviar para o seu amigo, beleza? Então esses são os passos. Aqui está, galera, ó. O link é assim, ó. As minhas 600 bull, beleza? Então a prova de pagamento está aqui. Se você gostou, tá? E se você é novo aqui no canal, você se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo se você recebeu, tá? E se você não recebeu também, comente aqui para eu saber se você está acompanhando o conteúdo, tá? Peço também que você clique no link da descrição para você entrar no nosso grupo, que passamos nesse airdrop aqui que eu já fiz, tá? E aqui só estou fazendo um vídeo para você aqui do YouTube, beleza? Então eu recomendo que você entre para a nossa comunidade para crescer lá também e pegar os airdrops logo no início, beleza? Muito obrigado. Falou e fui.